1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 diz que todo espírito, alma e corpo deve ser mantido irrepreensíveis até a volta do Senhor repita comigo espírito, alma e corpo isso define o que é uma pessoa o que é um indivíduo? o que é um ser humano? o ser humano é um corpo que tem uma alma e tem um? então deixa eu te ajudar aqui o que é sua mulher? sua mulher é um? que tem uma? e tem um? o seu marido é um? que tem uma? e que tem um? o seu filho é um? que tem uma? e tem um? sua sogra é um? cor? cem? e cheio de? escute só olha pra mim uma pessoa seja ela quem for seu amigo, seu vizinho, seu pastor, sua ovelha seu patrão, seu funcionário sua esposa, seu marido, seu filho, seu cunhado um indivíduo ele é composto de? corpo, alma e? então todas as vezes que se você estiver se relacionando com alguém e vier um problema e gerar uma contenda e tiver uma situação ela pode ser oriunga de três fontes uma pode ser numa demanda do? corpo segunda pode ser uma demanda da? e terceira pode ser uma demanda do? sim então se você localizar de onde vem a tribulação você já consegue se defender dela quem? deu um problema você fala quem está aí? identifique-se agora mas nós temos um problema por quê? porque a nossa humanidade nos deu principalmente aos homens assim a capacidade de cuidar muito da parte física material humana então grande parte de nós homens fomos treinados para quê? para sermos provedores protetores isso macho alfa é assim que funciona e aí o homem olha só o cara trabalha aí ele faz tudo ele arruma as coisas ele dá um carro ajuda faz isso faz aquilo ele cumpre todas as coisas materiais aí ele vai conversar com a mulher dele a mulher dele faz assim eu não sou feliz eu não sou feliz que olha que eu quero sumir aí sim não tá bom não sei eu não tenho nada o cara olha e diz você é louca você anda num bom carro mora numa boa casa usa boas roupas come em bons restaurantes e você diz que não tem porque ele pensa que quem tá reclamando é o corpo mas não é é a alma aí ela fala eu queria sim proximidade carinho massage no pé romantismo aí ele fala ah é é essa palhaçada dessa frescura que você quer então tá bom não vou pagar mais as coisas não vou fazer mais nada e vou ficar te paparicando a alma dela vai ficar feliz sim ou não sim ou não claro que sim mas o corpo vai começar a reclamar tá faltando as coisas tem gente que cuida muito da alma mas esquece das coisas materi tem gente que já vai pro espiritual tudo vamos orar menino vamos orar tá com fome ou ora vamos orar vamos orar porque esse negócio de comer tá por fora é isso aí Jesus jejou 40 dias é isso aí é isso aí você só tá no terceiro coisas espirituais se resolvem de forma espiritual isso coisas emocionais se resolvem com estratégias e cuidados emocionais e coisas materiais o grande problema é que a vez seu filho tá com comportamento meio doido o menino tá revoltado o garoto tá tirando nota baixa anda com quem não der agora não sabe se é menino ou menino se é rosa ou se é azul não é verdade não é verdade seu garotinho ficou meio doido procurou a namorada pela Jennifer não é verdade você tá rindo mas é sério quando muitos de nós vamos ver problemas com os filhos às vezes seu filho tem de tudo materialmente mas não tem nada emoção não ou às vezes você supriu a alma e supriu o corpo mas não supriu o e a pessoa tá lá vazia querendo morrer não sabe porquê oh meu Deus mundo cruel então se você souber por exemplo por que que o homem tem dificuldade de levar a mulher pra cama por esse problema você sabia disso? na hora do sexo a alma da mulher vai pra cama primeiro que o corpo se não não vai rolar tem homem que quer levar a mulher pra cama sem alma vamos embora vamos embora hoje tem? vamos embora vamos embora agora que já faz cinco dias aí ela fala não vou eu não tô com vontade é que miserável mas tem cinco dias mas vamos ela diz eu vou mas vou ficar parada então preste atenção sai com a sua mulher agora quando você sair aqui vai na porta do carônio do carro abre entra entra bota o pezinho pra dentro cuidado pra não machucar o pé que eu vou bater a porta tá bom? quando ele bater a porta a alma do lado de fora diz pra mulher dele fica que eu já vou valeu? e ela vai pra casa aí você chega em casa ela prepara um lanche aí você vai pra trás dela e fala vamos lavar essa louça logo pra não ficar nada sujo pra amanhã aí a alma dela fala eu tô indo deitar aí chega na cama ela vai tirar a coxa você pega do outro lado a alma dela já deita e diz vem neném eu na verdade aí é só o corpo deitar por que que o homem não entende isso? que no mundo masculino o corpo vai pra cama sem alma o homem fala pra alma dele eu vou tá afim se não tá fica eu vou tá afim eu vou tá afim Se inscreva no canal.